Eu sonhei com você a noite passada Acordei, peguei o celular, mensagem não esclava É normal eu não me sentir bem assim Sua ausência com certeza não faz bem pra mim Tudo me faz lembrar, não dá pra te esquecer Eu tô de imenso, mas só penso em você Eu quero tentar outra vez, você e eu feliz Tudo que eu quero é você aqui perto de mim Não vou me acostumar, não, não acabou Me deixa te encontrar, me diz agora que eu vou Vamos matar a saudade, eu sei que você sente Não mente, meu amor, não desiste da gente Não vou me acostumar, não, não acabou Me deixa te encontrar, me diz agora que eu vou Vamos matar a saudade, eu sei que você sente Não mente, meu amor, não desiste da gente Não dá pra acreditar que tudo acabou Parece que foi ontem que a gente se encontrou Tudo estava tão feliz e mesmo assim Algo aconteceu e nos perdeu até o fim Hoje eu estou aqui pensando em você Na sua pele, eu sei que você também deve estar pensando em mim Não vou me acostumar, não, não acabou Me deixa te encontrar, me diz agora que eu vou Vamos matar a saudade, eu sei que você sente Não mente, meu amor, não desiste da gente Não vou me acostumar, não, não acabou Me deixa te encontrar, me diz agora que eu vou Vamos matar a saudade, eu sei que você sente Não mente, meu amor, não desiste da gente Vem! Meu bem, quero te ver, quero te encontrar Não foge, vem aqui, meu bem, deixa eu te amar Prometo te fazer mais feliz do que nunca Minha vida é feliz com a sua Meu bem, quero te ver, quero te encontrar Não foge, vem aqui, meu bem, deixa eu te amar Prometo te fazer mais feliz do que nunca Minha vida é feliz com a sua Não vou me acostumar, não, não acabou Me deixa te encontrar, me diz agora que eu vou Vamos matar a saudade, eu sei que você sente Não mente, meu amor, não desiste da gente Não vou me acostumar, não, não acabou Me deixa te encontrar, me diz agora que eu vou Vamos matar a saudade, eu sei que você sente Não mente, meu amor, não desiste da gente Não desiste da gente Não desiste da gente Não desiste da gente